As exportações de produtos angolanos para a Índia atingiram 4 mil milhões de dólares em 2022, o que representa um aumento de cerca de mil milhões de dólares comparativamente ao ano anterior. Segundo a embaixadora da Índia em Angola, Pratiba Parkar, a maior parte deste valor advém do setor petrolífero, sendo que, do total de importações indianas de Angola, 90% corresponde ao petróleo. Por seu lado, Angola importa da Índia diversos produtos avaliados em 6 mil milhões de dólares, com realce para medicamentos e insumos agrícolas. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística INE divulgados recentemente, o índice de preços grossista IPG registrou uma variação mensal de 1,24% no período de março a abril de 2023, ficando 0,03 pontos percentuais acima do registro do período anterior. No período em referência, os preços dos produtos nacionais aumentaram 1,94%, influenciado essencialmente pelos preços da secção das indústrias transformadoras, ao passo que os preços dos produtos importados tiveram aumento de 1%, influenciado sobretudo pela variação de preços da secção da agricultura e produção animal. As cotações do barril de petróleo abriram na manhã de hoje a negociar em terreno positivo, impulsionado com a notícia de que os Estados Unidos da América retomaram as compras de crude para a reconstituição das suas reservas estratégicas de petróleo. No mercado de Londres, o barril de petróleo Brent valorizava 0,56% para 75,7 dólares por barril, ao passo que no mercado de Nova Iorque, o S-Texas Intermediate valorizava cerca de 0,52% para 71,5 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo em sua negociar nos 658 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,60%, fixando-se nos 67,2 dólares. Os principais índices bolsistas europeus tiveram hoje a negociar entre ganhos e perdas, numa altura em que os investidores avaliavam os mais recentes dados económicos na China, onde a produção industrial cresceu abaixo do esperado em abril, em cerca de 5,6%, tal como as vendas a retalho, que subiram 18,4% em termos homólogos, abaixo de uma expectativa de 21%. Os investidores também têm estado a acompanhar os desenvolvimentos sobre o limite da dívida nos Estados Unidos da América. Durante o período da manhã, o índice de referência para a região, o Eurostock 600, desvalorizava menos 0,030% para 466,53 pontos. Entre os demais índices do continente, real-se para o inglês FTS-100 e o alemão DAX, que avançavam cerca de 0,173% e 0,101% respectivamente, ao passo que o francês K40 descia menos 0,036%. De acordo com a Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência observada no início das negociações de hoje situava-se nos 528,797 Kwanza's por dólar e 576,098 Kwanza's por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 27,711 Kwanza's por hand. O preço unitário de feixe das ações do Banco Angolano de Investimentos BAE na sessão de hoje foi de 25.000 Kwanza's, a mesma cotação verificada no dia anterior. Relativamente às ações do Banco Caixa Geral Angola, não houve variação na cotação de feixe, fixando-se em 10.500 Kwanza's. Nota informativa O Banco Angolano de Investimentos BAE inicia o processo da transferência da carteira de valores mobiliários depositados no BAE para novo agente de intermediação. Consulta o portal www.bancobae.au Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.